Esse ritmo envolvente, eu sinto com pressão Vou te deixar babando quando eu jogo o rebertão Pra quem não me conhece, eu vou te educar Sabe que eu volto quente, não venho pra brincar Rebolando devagar, só pra começar com meu jeitinho Safadinho, eu vou te dominar Eu tento se machucar sim, joga essa raba pra mim Eu tento se machucar sim, joga essa raba pra mim Vou sentar, vou jogar, rebolando sem parar Vou sentar, vou jogar, tenta não se apaixonar Vou sentar, vou jogar, rebolando sem parar Vou sentar, vou jogar, tenta não se apaixonar MC Debbie Tinha Tinha Bala com ele, tiza Tinha Esse ritmo envolvente, eu sinto com pressão Vou te deixar babando quando eu jogo o rebertão Pra quem não me conhece, eu vou te educar Sabe que eu volto quente, não venho pra brincar Rebolando devagar, só pra começar com meu jeitinho Safadinho, eu vou te dominar Eu tento se machucar sim, joga sua raba pra mim Eu tento se machucar sim, joga sua raba pra mim Vou sentar, vou jogar, rebolando sem parar Vou sentar, vou jogar, rebolando sem parar Vou sentar, vou jogar, tenta não se apaixonar Pera não, não é triste, não é triste Tarde demais, se apaixonou Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Tente de fim, tente de fim, tente de fim Tava, vamo, 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 vamo Daqui não me conhece, eu vou te educar Pera não, paura, hibe, vem, vamo, 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 vamo Vamos ver, vamos ver, vamos ver AJ, Norma, Nathie, Carab blessings Vemos tim, tente de fim, tente de fim Tenta buical g Crowd, esse momento não se apaixonar Tenta não se apaixonar Tenta buical g findings Tenta buical gáng singora Tenta notar Tchau, tchau. Tchau. Tchau.